. 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 Boa noite, vai sendo mais uma live aqui pra vocês, o simulador de guerra, o jogo é squad galera, sejam todos bem vindos galera, vambora Nossa senhora, mano, explodiram o parceiro aqui, vocês viram aí que... que míssel galera Caraca, manito, tô falando esse jogo aqui embaçado, que deu mole e vai de base galera, deu mole e vai de base mesmo, não tem nem como Não tem nem como galera, deu mole e vai... vai pra glória E aí juniors E aí E aí É muito louco Marcos, esse jogo é muito louco. Vou levantar o cara aqui, tenta levantar ele aqui galera, soldado caído. É full line esse jogo galera, não tem boost, é full line. E aí Thiagão, vamos embora galera, vamos bombar esse like aí. Ô soldado, você tomou da onde? Fala pra mim. Leste do lado da rua, deixa eu aumentar um pouquinho o volume do rádio aqui. Ô médico, vem comigo. Ô Renan, já vou se posicionar Renan, tô dando um help aqui pro top. Ô comando, vou tentar pegar a esquerda aqui, vou tentar flanquear aqui, vou tentar dar um help aí. E aí Renan, tudo bem? O Santos está na verde e curtiu a live. Galera, nasce uma ali. Terceiro, na ponte, na ponte vai passar e atravessa os filters, vem comigo cara. O Sniper, você não escuta? Ô Sniper, você tem visual aí ou Sniper? O Sniper está na bandeira aqui. O Sniper está na bandeira aqui. O Sniper segue. Tem ali. Tô chegando. Tomei, tomei nas costas, Sniper. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Chegando aí, deixa o like aí. Vocês estão acompanhando. Esse jogo chama Squad, galera. É um simulador de guerra pesado. Cara, não tem pra Xbox esse jogo, mano. Ele não tem pra Xbox. É só PC, por... Cara, tio, eu fui na contenção e tomei das costas, né? Não tem tempo, galera. Não tem tempo pra contar a mania. Tá terminado, galera. Danton Jorge curtiu a live. 22 caras, demora. Lucas Sabino curtiu a live. Só que os caras não entram, aparenta. Tão demora. flu, côncavo. Feo, voce, dojo. Sniper, voce. Eu vou na Rick Holmen. Por favor, prova Career do C Galera, eu preciso do like de vocês, galera. Vamos bater aí os 100 likes aí agora nos primeiros minutos de live, galera. Primeiro minuto aí, os 30 minutos primeiro é muito importante. Tentar chegar com o pelotão ali, ó. Obrigado, galera. Deixando o like aí. O jogo só tem pra PC, mano. Esse jogo é muito top, mano. Esse jogo é muito top, galera. O Rika Berenha curtiu a live. Caiu dois por tijão de gato. Rali, gente. Rali, gente. Vai dentro, passando aqui. Vai para o Rambli. Tô chutando. Vai passando. Projeto de entrada aí, sniper. Não deixa. Mateus, cara, bateu a live. Mateus, cara, bateu a live. O objetivo é pegar as bandeiras, ô, Daniel. Pegar as bandeiras, dominar território. Só que aqui é tipo assim, se tomar um tiro, vai de base, mano. Não tem... Não tem meio tempo, irmão. Tem tipo, ah... Tomar várias supressões. Aqui tomou um, tchau. Tomou um, vai para a vala. Tô passando aqui, tô passando. Tô passando, cobre. Quebrar onde, ô, soldado? Quebrar onde? Aí, galera. A gente tá quebrando base dos inimigos aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai matar esse milho atrapalho. O Hudson, a Xavier curtiu a live. Vai pegar o perdoado do suplai deles, que a gente explodinha aqui. Ô, tropa, ô, tropa. Calma aí, não vai não, não vai não, não vai não. Ó, galera, vem aqui, vem aqui. Vamo na moral. Vai agachado, vai agachado pela pelotação. Vem. Agachado aqui, ó. Agachado. Ricardo Silva curtiu a live. Ô, Ricardo. Ô, Zeus, eu tô na contenção. Pode ir. Vai, Zeus, vai ver. Vai, vai pra uma contenção lá. Pode ir, pode ir. Ah, ai. Vocês deram... Ele vai tentar levantar o que é preciso. A gente vai agarrar. A gente tem que sair do lado, eu acho. Agora eu tô querendo tudo lá, eu acho. Não quero ninguém nação em outro lugar. O hotel, ó. Todos os jogadores são online, Daniel. Todos os jogadores são online. 20 segundos. Menor favelado curtiu a live. Onde? Ah, lá no fundo. Lá no fundo. Lá no nosso norte. Sul, quer dizer. Tá vendo isso que ela fala, é tudo online isso aqui, galera É importante o like, rapaziada, deixa o like pra fortalecer Tiago Vinicius curtiu a live Ô Tiagão Derrubei ele, derrubei ele, derrubei embaixo da ponte ali Pai, tomei, pai O mapa é muito grande, deixa eu mostrar pra vocês o mapa aqui, o mapa é gigantesco Tem limite de mapa, mas o mapa é muito grande, o mapa é muito grande Perdeu a base ali, vou dar respawn aqui na base Deixa eu ver a gente tomar a bandeira, a gente tem que tomar aqui a... Fala aí Rafinha O mapa é muito louco, mano E aí? E aí? E aí? Beleza? E aí galera? Eu fiquei no canal, tá vendo? Vocês estão em outro, vou esperar aqui se os caras tiver eles descem Ah não, eu não tava nesse Discord não, pô, eu tava no Discord da corrida lá Ah, pode ver Ah é Para de julgar sem saber, cara Ah, mano, para de... Eu tô em live aí não, né? Acho que eu tô Eu tô em live aí não, né? Mas muta a nós lá, já fim, para nós não sairmos na live Por quê? Ué, porque ninguém tá em live aqui, pô, né? Vai trocando ideia se não atrapalha, sei lá, né? Foda Ah, mas vou fechar aqui no Discord para a gente trocando ideia aqui, pera aí Vou fechar só na live e a gente continua aqui na calma É isso, essa é a calma Pita de égua Pessoal, vem E aí, Liwds, qual... Fala aí, deixa eu ver se tá sendo live Wellington de Almeida curtiu a live Adriano, Carlos Leite curtiu a live Mancara, hein? Ah, vamos ver Eu já... Já tô... Eu já... Eu já venho, rapidão Eu já venho O cara bem aqui, mano É a squad, galera É a squad, galera Olá, galera Joguei aqui a full on-line, galera Full on-line Diego Ribeiro curtiu a live Ah, derrubei dois ali, mano Derrubei dois ali na... Deu uma flanqueada e consegui derrubar dois ali na play Vamos lá, galera Preciso do like, rapaziada Trinta minutos de like aí Vou tentar deixar os cem likes aí, galera Em trinta minutos aí, na moral Quem puder ajudar, mano Quem puder, galera Batei o motorista aqui no spotlight Vai, a gente sai com a squad, Info Bora, 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 Igor Obrigado, Júnior B7 Boa, galera Chegando aí no like Tamo junto Com toda a galera aí, ó Igor Felipe curtiu a live Juninho, Igor Embora, galera Felipe Ribeiro curtiu a live Pegar munição Médico aqui tem prioridade, galera M4 aqui E aí, Felipe? Vem Com mesa, Felipinho Olha lá, galera É hora de deixar o like, rapaziada Chegando aí, galera Turma tá chegando, rapaziada Aí Amazir Moraes curtiu a live Eu tô de médico aqui Eu segurei Deixa, deixa, deixa Olha lá Nossa, a bala pegou aqui, galera. Vocês ido? Vocês ido? A bala pegando? Eles moram ali, galera. Vai pular um bura ali atrás de você, John. Você é na tua sua, cara, vai pular um bura ali atrás de você, John. Peguei dois aqui, peguei dois na direita aqui, o comando. Ah, o cara apoiado, mano. E aí, Egon? O cara apoiado ali. Tinha três, irmão. Será que o médico vem? O médico vem? Nossa, o cara tá apoiado ali no chão. Você viu ali, Egon? Conheço pouco esse jogo aí. Conheço pouco, cara. Esse jogo é bem legal. Tem como levantar aqui, ô, time? Ô, Tonho, tem como chegar aqui, Tonho? Ou não? Ô, Snow, protege a estrada aí até o final dela. Vai, aguanta, bebê. Só vem a M10. Até o final dela. Vai de fantaria. Vai, Snow, pra estrada, Snow. Bora, irmão. Boa, boa. Vou esperar aqui, eu tô secando. É, Rodrigo! É, Rodrigo! Boa, Tonho, confio em você, mano. Batou? Snow, abre o mapa pra você ver a direção. Eu tô sem, eu tô sem. Tá sem? Então, vou respawnar. Abriu, meu. É aí, Pedro. É aí, Pedro. É aí, Pedro. Essa estrada aí. A gente tinha mandado, gente. Ele veio. Vai junto com o líder. Tá. Vai pra frente, hein, mano. Os carros não passam aí. Vendo pra onde ele foi, companheiro. Vai com ele. Vai com ele. Vai com ele. Vai com ele. E aí, Alex? Vai pra mim. Vai ver, tá no mercado. Ô, velho, companheira, porque o companheira é isso. O som do tiro é bem realista. Ah, sim. Não, nem que eu para. Deixa no simulador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí eu não ia ser me quatro não é que ela é semi-automática a arma é semi-automática a arma é semi-automática a supressão aqui o xará ainda achou o Warzone melhor de ti não, o Warzone é legal mas é interessante isso aqui é uma simulação diferente a arma é semi-automática ah, cara, tem bastante bora, tio Dubinho valeu pelas 25, Felipão tamo junto, mano cara, esse jogo aqui não é derrubar muito não, cara derrubei uns para ele, mas não é assim não valeu, Felipinho, obrigado pelas 25, meu irmão estão com a rabia aqui embaixo, viu estão com a rabia aqui também eles estão com uma onda dentro da bandeira gente, protege nossa rabia aqui no norte, por favor já caiu, já caiu, tava em cima do telhado valeu, Alan valeu, Alan dentro da casa, Alan vem no teu... Henrique Dias, tio Aleve mas é do socorro, tio Aleve vai no teu cara, não vai na cabeça, gente vai no teu! o.n.o.n olhar B B B B B B Felipe Ribeiro compartilhou Ô Felipão Felipe Lins curtiu a live Casinha aqui é boa pra segurar Mano eu atirei primeiro Caralho Ah não achei Paulo Ricardo curtiu a live eu Paulinho Alisson Padilha curtiu a live eu tô pegando munição mas isso aqui não fica não carrega depois descarrega sozinho como eu faço para manter no carregador é tipo assim ó eu vou pegar ó vou aqui eu peguei é assim eu peguei aí tipo eu deixei 5 barra 5 aí eu vou ver de novo não tá assim barra 5 tá 1 barra 5 ó você segura ah sim aí você aperta no botão do meio botão do meio de arm e alto você aperta a onda ah 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 depois que eu faço aperta o botão do meio então para confirmar ah valeu irmão obrigado obrigado viu deixa eu te perguntar mais do vem cá vem rapidinho ó é fove irmão qual é que é o melhor fove para cá você usa padrão 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 né padrão né então essa bandeira aí de qualquer jeito hein não essa bandeira aí é complicado gente isso aí já é gosto mesmo é eu tô achando muito lento aqui no padrão eu vou carregar a arma mano ela carrega minha arma foi eu vou carregar o fogo lá em cima Ó, bem mais rápido eu fico. Por meio. Calma aí, segura aí, segura aí, segura aí. Tem outro, matei um, tem outro. E aí, segura aí, segura aí. E aí, segura aí, segura aí, segura aí. Agora eu vou tentar levantar aí, calma aí, segura aí. Calma aí, segura aí, líder. Precisa desses pontos urgentes. Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Eu smokei, ta vendo galera? O que é que você puder médico? Nem que seja pela unha Dentro da bandeira ai perto de você tem dois Tem dois mortos Valeu mano Já pede bandagem ai com um fuzileiro ai Fala pra ele pôr a mochila no chão Vamo vai Ai to meio de lado Do lado Beleza em O cara tava do lado aqui Beleza em mano O chefinho foi de base ali em 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 O que foi de base ali no O que aconteceu potter O que foi de base ali em O chefinho foi de base ali em O que foi de base ali em Tô perto do suplé aqui, engenheiro. Tô escutando ele aqui, o suplé dele Só deixa esse povo levantar rabi não, se não fodeu Começa a cavar esse rádio, vai, começa a cavar esse rádio, o sniper Eles viraram, eles viraram, eles viraram, ah chegou outro, tão com dois suplé A bandeira aqui pela esquerda Ó galerinha Lucas Oliveira curtiu a live Yes Souza Penedo, Souza Penedo, curtiu a live Corre no Zika aí, que ele morreu Vai, vai que ele matou e morreu Vai médico, Zika Corre no Zika O suplé deles parou aqui, eu acho que eles estão colocando o rádio aqui De mim aqui ó O rádio tá na marcação gente Não tem nada aqui não Não tem nada aqui não Só fugiu Pessoal, segura os give aí, velho Tá fácil Comprar Tchau Tchau Há Tchau 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 O que é isso? Jefinho, deixa essa fobe nosso ali para o sul, Jefinho Oi Mesma coisa para o Tensh, protege essa fobe Leitões, só revive os malucos Tô mantendo, tô mantendo a posição aqui, ó. Tô mantendo a posição. Elimina eles aí que eles devem ter largado o raid por aí e a rabia. Não da gente, pessoal do vagão, não me damos. Júnior Páscoa curtiu a live. Máximo de cara correr pra bandeira lá, ainda tem muito cara aí atrás, mano. Peguei um aqui, peguei um aqui. Ai, teve mais um, mais um cara, chegou mais um, mais um, mais um. Passou, galera. E o outro, galera. 9 dicas, tu não para, mano. Tu ficou forte. Antônio Silva curtiu a live. Antônio! Até, continua indo pro teu E aí, Renan. Você pega os veículos deles, estão tudo parados ali, ó. Onde morreu o médico. Só que tem muito cara aí. Tinha do meu lado. Rafael de Lara curtiu a live. Mas já era. Não tá nem mexendo a bandeira mais. Agora começou. Tinha que ter alguém pra levantar. Pede pro cara se levantar aí, Renan. Fala com ele. É importante. Quanto mais o cara levantar, melhor. Eu acho que não vai dar, mano. Tava explicando. Juber Barros curtiu a live. Agora estão na nossa rave. Se eles tirarem o raid lá, já era. Cara, muito treta esse jogo, mano. Na moral. Segura ali os seus animais. Tô só assistindo. Tem médico. Tem aqui. Não tem nenhum médico corajoso. Tô só assistindo aqui. Tô só assistindo. Tô, tá assistindo aqui. Não, não. Sim, não guarde esse personagem. Não, não. Tô assistindo a live. Não, não. É um lugar que eu tô assistindo. Onde nós está aqui, não tá pegando a área de bandeira, bicho. Tem muito cara aqui, na beiradinha do muro, mas não tá pegando a área de bandeira. Aqui no guarda Gente, o guarda não para, não dá nem isso Esses quadrões, cara, não parece que você não encontrou Não deu, mano. Tava me rilando aqui, o cara... É... Não, eu peguei um cara ali na rua e tava deitado. Eu deitei ele. Nisso, eu tomei muito dele. Eu fiquei me rilando, o cara deu uma volta... Eu vou esperar médico, eu nem vou renascer. Geron! Perdemos, galerinha. Galera, esse jogo é um jogo muito, muito top, galera. É... Não tá fácil, não. É isso aí, galera. Aqui a gente já vai pra... Cadê o freio? Segura o freio! Togou o cabo aí, meu? Os caras não arrumam esse cabo ainda, esse caminhão, pô. Foi semana passada, quebrado? Ah, logo, logo, logo vai parar, ó. Parente invisível, segura tudo. Ó, Jeffinho, mano, Deus abençoe seu fim de semana no Airzone. Não, 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 vou voltar no Airzone, pô. Manda um tempo, olha quem chega no Airzone. Olha quem chega no Airzone, vocês estão ligados? Que o Jeffinho vai lá e vai botar os caras pra correr tudo, né, meu? Olha que eu vou voltar no Airzone, aí eu vou botar os caras pra correr, irmão. Tá ligado que é nóis. Vai, vai startar, hein, galera. Olha aí, pé de break, vambora. Bora solar. Calma, calma, tem dois caras pra entrar, calma. Tem dois caras pra entrar, calma. Calma, 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 segura, segura. O cara tava entrando, mano. Matheus Marques curtiu a live. Que beleza! Olha a hora que a gente tem que fazer o squad, né, o squad. Leonardo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. A gente tá fechado, eu tô falando squad ainda aqui pra vocês terem uma ideia. Não, você não vai perder o quadro aí, filha da puta. Não xingai, mano, sem xingar, pô. Tá saindo aí, rapaziada. Tá saindo, tá saindo. Vamos lá É o caminhãozinho que vai levar nós lá pra treta Poxa, o cara foi e pulou Um tanque inimigo ali já Obrigado, Dutra, curtiu a live Ô Jack, Jack, para aí atrás Para por aqui mesmo, se a gente vai tomar Para por aqui, Jack, é isso Isso aí, show, obrigado, obrigado Bateu na árvore o caminhão, é Bateu e morreu, cara É junto, Zezinho, exclamação, jogo junto Tá um tanque ali, inimigo, mano Nossa, amou por aí Fabrício vázios curtiu a live Música Música Fabrício vázios curtiu a live A gente levantando o acampamento, tá vendo? Aqui a gente vai levantar o nosso ponto de renascimento E aí Fabricio, beleza mano? E espalha nossa A gente vai levantar, ó A gente vai levantar o nosso ponto de renascimento Passa o vantagem Passa o vantagem Piso caçador compartilhou Cleidon Demetrio Mendes curtiu a live Marcos Cubiça curtiu a live O cara caiu aqui, a gente tá levantando o cara O cara smokou, tá vendo? Teteu o smoke aqui, ó Segura soldado, vou estar de combate Vai botar em combate Boa soldado Lucas Nonato curtiu a live Malão Gonçalves curtiu a live Pegou, pegou, pegou Deita, deixa pra mim, deixa pro médico Deixa pro médico, deixa pro médico Foi TK isso aí? Foi TK? Gilson Marinho curtiu a live Foi, foi sem querer, foi mal Não, tem problema, tem problema Tem um estresse Tá abaixado, né? Não, show de volta Ivan Matarazzo curtiu a live E aí, Cleidon, boa noite, mano E aí, Cleidon, boa noite, mano Valeu, mano, obrigado Não, cara 2-9 Cheguei José Antônio Alves curtiu a live Tô indo com o tribal aqui, ó Vai tribal, tô com atenção Vamo, vamo Cuidado pra frente aí tem Tem Monique e Moraes, o Lamin tem o fio e curtiu a live T Não, tô sem, tô sem pitinho Aqui porque, sai das quadras, sai do Ó Ó, 115, oeste. Tá com o visual da gente já aqui, galera. Fica abaixado aí, ô, tribão. Fica abaixado, papagaio. Tem que ter smoke aí, falou? Tenta smoke a rua aqui, ó. Smoke a rua pra gente passar pela esquerda, pra gente sair desse ponto. A gente vai... Smoke a rua aqui, ó. Boa, 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 boa. Isso aí, ó. A gente vai pegar a esquerda aí. Vou fazer o flanco dessa escada aqui, ó. Tava na direção da ponte aqui, ó. Aqui na ponte, na ponte. Deitou, deitou, deitou. Ah, tô morto, mano. Pronto. Não, eu tô morto, tá? Eu smokei, vou tentar sair fora. Smokei aqui, vou tentar voltar. Nem vai, galera. A gente vai tomar. Vou smokei aqui, vou smokei aqui. Sentido ponte, sentido ponte. Bem na minha frente aqui, ó. Sentido ponte aqui, ó. SE-135. Consegui voltar, consegui. Sim, boss. Tomou das costas, né? Foi não, da frente. Lá da ponte. Da ponte? Não foi não, pô. Da ponte. Foi debaixo da ponte. Junior Rodrigues Zagy curtiu a live. O cara aqui, pô. Tava aqui do lado, pô. Tu falei que precisava de tomar a costa? Levei. Tom curtiu a live. Eu tava tomando com o na frente também, cara. Cara, eu não tenho bandagem, irmão. Não tenho bandagem. Acabou, eu levanto o menino atrás, ó. Tem médica não? Tem médica não? Não, não tenho, cara. Eu usei o menino atrás. Compartilhou. Deixa eu voltar aqui e ver a opção. Deixa eu voltar aqui. Aí, pegou ele. Tiago Silva curtiu a live. E aí, mano. Sabia, era animir a bala, mano. Era animir a bala. Ai, ai, ai. Era animzando o squad. Aí, tribal. Pera que você. Piu, eu vou tentar. Vou de médico tribal pra ajudar vocês. Eu vou de médico assim, eu consegui levantar os caras, mano. Bora, galerinha. Deixa o like pra ajudar o Jeffinho. Bora lá, galera. A geral, vamos até 100 pessoas aí. 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 Juntinho aí, se movimentar pro 8 ali. Bora, vale a favor de médico assim. Eu consegui levantar geral. Vamos lá. Não consegui pegar munição ali, tribal. Por que? Não tem. Não consegui. Ah, acabou. Mas você pode pegar no veículo. Tem um veículo aqui no jantô e tem. Leonardo Fernandes curtiu a live. Só que tem inimigo. Tem que agachar. Tem cara aqui, pô. Tem cara aqui, pô. Tem cara aqui. Derrubou um aí, ó. Aí na frente, ó. Gabriel Oliveira curtiu a live. Nossa senhora. Vai dar ruim, irmão. Vamos pelo muro aí. Vamos lá na frente, tentar flanquear. A gente pulou o muro aqui e já era. Não, sim. Lá pra frente. Lá pra frente. Bora, bora, bora. Pode ir em pé, pode ir em pé. O Arrabio caiu. O Arrabio caiu. O Arrabio caiu. Já colocaram. Tô esperando aqui. Tô esperando aqui. O Arrabio caiu. Veio que o veículo do inimigo. É deles, é deles, é deles, é deles. É deles, é deles, é deles. Não, tira, não, tira. A gente não viu, a gente não viu. Não viu, não viu. Surgindo aqui, rapaziada. A gente pega de lá. Desceu, desceu, desceu. Desce bala, desce bala. Matei um. Eu acho que é só um. Só um. Vou botar a raleia ali e vou pedir um supply pra cá. Mas a defesa, não quero estourar um outro desse caminho não. Não, não. Eu preciso de munição, irmão. Muita munição. Tô sem munição, só um com o pente. O pichote tem aí. Um pichote. Joga munição no chão. Olha como é que eu faço isso. Gira o escuro do baldo. Vai lá embaixo, vai ter um pacote de munição. O que você tem também no pichão. O último que tem aqui é a pá. Eu sei. É o 5, é o 5, é o 5. Não é o 5. É o 5, aí você vira. É o 6 e você vira o escuro. Põe no 5 e gira o escuro. Tá bom, mas ele não tem. Eu tô com 0. Ah, ele não tem, ele não tem. Eu tenho, cadê eu tenho? Cadê eu tenho? Aqui dentro. Como é que eu pego esses pacotes munição? Esse cara quer construir aqui não, velho. Tem que pegar lá na barra. Lá não tinha. Lá não tinha. Eu fui pegar também, não tinha. Lá não tinha. Você pode carregar. Pode pegar. Explodir o caminhão. Mario Vitor Beco Gonçalves curtiu a live. Você pode pegar a munição e dropar quando você quiser. Mas tem que ter munição na rádio. É, lá não tinha. Entendeu? Munição não tinha. Por isso que eu fiquei sem. E aí, Luiz. Olha a galera. Luiz Antônio Pestrana curtiu a live. Estão caminhando. Estão caminhando. Caminhando na ponte. Caminhando na ponte. Eita, deita, 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 deixa a gente ver não. Que veio e ferrou. Deita, 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 deita. Pode tomar a prazer, pode tomar a prazer, pode tomar a prazer, pode tomar a prazer. Pô, mozileiro, jogar a munição pra a ideia aí. Munição. Calma, calma, calma também. Eu não tô com o meu gânero, eu acho que eu costumo matar o gânero. Calha, Luiz, bicho. Eu tô com o meu gânero, eu tô com o meu gânero, eu tô com o meu gânero muito fácil. Fuzileiro, em alguma condição aí, pulou até um caderno que derrota. Chayron, já curtiu a live. Chayron, Chayron, Chayron. Pô, fuzileiro, obrigado. Só que sai desculhinho logo. Sai desculhinho. Ele foi lá onde a gente estava no peixote, eu acho. Ah, vai perto de mim. Tenta matar o gânero, mano. Tenta matar o gânero. Por trás é exposto, por trás é exposto. Matos de cá, o Santana curtiu a live. Da escoagem. Tem um cara na granada, eu não joguei. Eu joguei a granada, tem que cair. Eu já viro, tenta matar o tempo. Ai, morri mano Lucas Martins curtiu a live Eu vou tentar ir, eu vou tentar ir Amigo, pô, amigo, amigo, pai Matei, matei Tem como levantar, eu sou médico Tem algum médico aqui? Sou eu, sou médico, o menino me deu o TK sem querer aqui Cadê o AT pra destruir o blindado aqui? Tô caído aqui Pode achar que eu levanta, só me levanta que eu levanto ele aqui A cara tá smoke ali, a cara tá smoke Ela me derrubou, mano, amigo Cadê o nosso médico? Cadê o nosso médico? Ih, a gente não tem médico, galera É, eu sou médico, calma que o menino me deu o TK Eu já levanto o... Ah, tá, pode escrever Não, tá, todo mundo espera, relaxa Vocês pegaram toda a munição do meu negocio lá? Eu não sou... Encaração do meu negocio lá Lindo no seu banco Alberto Moreira da Silva Neto Garafa curtiu a lágrima Nossa, a defesa caiu, velho Pode, vem cá, puxar Ah, mas tava no sumo, bicho. Ô, pegou? Albert Lovizzi curtiu a live. Atrás de vocês, atrás de vocês tem cara. Vamo voltar ali pra perto. Os caras tão lá no blindado, já perto do blindado. De onde o blindado tá parado. Tô de médico e tem que levantar ele, galera. Olha que legal. Vamos lá, nós precisamos de médico. E galera, vem cá. O que não se gosta? Onde é que tem barra? Tá puxado, tá puxado. Opa, tá vindo. O que é que tem barra? Opa, é de mim. Peguei, peguei o piloto e o... Bora, pessoal. Volta pra defesa, vai. O cara aqui tá puxando o medo. Vai correndo pra defesa, tá cães de defesa. Segura, segura, segura. Vem cá, vem cá, segura. Tá vendo blindado? Blindado, blindado. Não se mexe, não se mexe. Nossa. Vai ter como levantar o médico aqui ou... Caralho. Não, o cara me flanqueou. Não. Cada um vem ver o bem, rapaziada. Por que o Afobado e o Robin... O Afobado e o Robin, eles nos deixaram aqui. Vamos pegar a Pop Farm ali, ó. Vamos pegar a Pop Farm. Nasce na man aí. Pode nascer na man. Vamos atacar a Pop Farm. Rafael Mota curtiu a live. Rafael. Nasce na man ali. Vamos atacar a Pop Farm. Agora nasce. Ah, a caixa de município. Se você dropar a caixa de munição, você pega ela de volta, senão eles vão pegar. Bora galerinha, vamos deixar o likezinho para ajudar o jefinho aí galera. Ivan Boucherde curtiu a live. Eva! Eva! Direita, ato direita aí, pegou o cobre. Ele tá deitado, ele tá na direita. 180, tudo 180 aqui no muro ó. Eu acho que eu peguei, tá 180 galera, aqui no muro ó. 80 nessa reta aí. Tem lá aquela janela lá. Luiz Fernando curtiu a live. Vanda, tem um cara aí cara, tem um cara aí cara, cuidado aí na vegetação aí ó. Eu vou esmocar, vou levantar aqui, segure aí o tribal, segure. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, a gente cobre e o net vai rever. Bora, 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 cobre. Vou tentar levantar ele aqui. Segure, segure, segure. Segure, segure. Tô esmocado, deixa eu subir a fumaça e vou lá. A gente tá cobrindo, a gente tá cobrindo, vai, vai, vai. Ajuda a cobrir aí galera. Pô, cobriu mesmo mano, o cara passou do lado aí ó. O cara tá nos matos aí pô. Tá cobrindo, tá cobrindo o que galera? Ahn, fala aí. Eu smokei e falei, espera subir a fumaça, apavorado pô. Tem que esperar subir a fumaça mano, pra levantar. Tem que esperar apavorar. Ó D, se você conseguir me levantar eu tô de médico. Levanta o médico aí Ad. Tem outro cara vindo na nossa direção aqui ó. É o outro ali. Ô tribal ali o pessoal foi pra pra quem tava cobrindo. Eu, eu sou médico. É, tinha que esperar um pouquinho mais ali tribal. Subia a fumaça e ia ficar safe. Cara aí, mas é 3 contra 1. Não é possível que os caras não consigam trocar 3 contra 1. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Olha aí que eu levanto. Ah, tá um dominando o Pop Farm de novo. Hum Fala aí que eu tá vivando. Okay, fica aí, fica aí. Quero aí que eu levando. Fica aí, fica aí, fica aí. Quem eu faz um smoke aqui na gente aqui? O que que eu faço ai respeito aqui? Vou atacar a foto deles ali que tá marcada. Ailton Alves curtiu a live. Boa, boa, boa. Ailton Alves. Pode vir, gente. Sem problema. Fabio Meirelles curtiu a live. Segura, segura. Segura aí. Quem tá na frente aí? Da frente do tabu aí. Segura aí que eu vou te curar. Valeu, galera. Tamo junto, galera. Ah, tem mais cura aqui. Peraí, peraí, peraí. Vou curar vocês aí. Segura aí. Dá um cover aqui pra mim, ó. O médico, tem mais uma aí, médico. Ó, tem uma atrás aí. Curando os feridos aqui em combate, cara. Que legal, mano, esse motor. Os feridos de... Todo mundo foi ferido por um cara só ali. É, foi. Aquela hora que eu falei pra smocar, pra esperar. Valeu, Pinaça. Routor, cê viu aí? Botei o pelotão todo. Cara, esse jogo é muito top. Depois que você vai pegando o jeito de jogar dele e aprendendo, é legal, mano. É legal. Eu tô aprendendo ainda, cara. Eu tô aprendendo. Eu já tô dando umas moral aqui, porque, sabe, eu vou até no order aqui, no pelotão. Pode ir pra lá, mandei, pessoal. Lelu Sama curtiu a live. Tocar de mágica é da hora, mano. Top demais, mano. Ó, ó, ó o fulano. Fica na defesa, 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 rapaziada. Baixa aí, baixa aí, baixa aí. Wesley Toledo curtiu a live. Vai manter a posição ou... Comando, mantém a posição? Gente, vai ficar aqui na defesa. Vai ficar... Ah, mantém a posição, mantém, mantém. É, o comandante mandou a gente manter a posição aqui no mapa, tá vendo, ó? A defesa, a gente tá bem aqui, ó. Dependendo o setor aqui, ó. Silva Neto curtiu a live. Porra, Rubem, que susto, cara. Passou aí, meu, suma marcador. Passou aí, meu, suma marcador. Boa, Salatiel. Obrigado, Janini. É importante o like, galera. Janini que curtiu a live. Comandante geral aí galera Esse é o comandante geral Esse é o comandante de tudo Balde aí Esse é o comandante geral do time todo O comandante do meu pelotão é o Tribal O Tribal é o comandante do meu time E aquele é o comandante geral do time todo Estou chegando 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 O balão cê da onde hein Tomou da onde o soldado Vai deixar TK Ok mesmo Estou no soldado aqui hein Estou curando não Peraí 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 Tava vendo o chat aqui Agora está todo mundo preso Alguém mais precisa de médico Qual é o Tribal Segura aí que eu vou Andei Função do médico é isso galera Função do médico é isso aqui ó Segurar o pelotão Vamos botar o pelotão em pé Meu Deus Quem foi que fez isso cara Quem jogou a granada Quase matou hein Toma Quase matou não Matou Matou o Tribal Matou o médico Salve Leo Manda uma granada aqui Rafael Você viu Levanta aí Foi TK não Imagina Imagina Foi TK não Não fui não Foi drone Agora todo mundo tem que apertar 3 Quem não tiver granada Estou com a granada Foi drone Foi drone Eu vi o drone O nome do soldado diz tudo É ele mesmo Foi o acidente Soltado uma granada ali Levou o time Ó os caras jogaram o morteiro aqui ó Ó os caras jogaram o joão Ó os caras jogaram o bombardeiro aqui ó VTR jogando bomba aqui galera Vem pra cá ô Bangui Vem pra cá que eu te rio Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá O que que é isso, mano? É, pra levantar o cara ali, mano. Pra levantar o cara. Tem inimigo aí na base, pô. Não, tá tudo bombardeiro aí, mano. Alguém tem kit aí pra levantar ou não? Ó, afobado. Levanta aqui, levanta aqui. Médico tem prioridade aqui, galera. Tá vendo? Olha ele me arrastando. Olha ele me arrastando. Tá, tô invadindo, chefe. Peguei um. Bota em ação aí, bota em ação aí, afobado. Vou levantar o cara. Quais as efílias, pessoal? Você tem que sair da marcação, pessoal. Eu vou levantar um soldado aqui, ó, galera. Ô, tribal, tenta dar um cover aqui pra mim, por favor. Vai revendo, vai revendo. Vai pra torre, vai pra torre. Sobe da torre, rapaziada. Entra na tenda aí que eu já... Entra na tenda aí que eu já... Perfeição, Claudia curtiu a live. Boa, vitória. Linda, galera. É timão, pô. Boa, galera. Você viu aí que o time jogou certinho aqui, segurou bandeira, pegamos pra fazer uma boa... Foi show, mano. Vamos lá. Deixa eu liberar o... Cara, eu tô na dúvida se vai virar pra cá ou pra cá, mano. Ainda tem a chance de vir pra cá também. A gente tá nele em contra de troll e pegar pra ver o bandeira e pegar a segunda... Bora, galera. Olha lá, tá valendo, hein. Agora não tem mais conversinha, não. 13, tinha a segunda. E como já tem funcionamento, ó... Pega o comando, ô comandante. Comboia pela esquerda. O que é isso? Muita habilidade com o seu piloto. É, é bom de piloto, hein. E aí, é bom de piloto. Caralho! Se o outro squad descer aqui, volta pro L Vamos adiantar e ir pra segunda logo Vamos capturar logo aqui Tá capturando Vem galera, vamos capturar Desce do caminhão pra captura aí Não captura montando no caminhão Aí Tô me sentindo no presente Na nossa molequinha Caralho que você vai perder a hora Parabéns, parabéns, gostei Bonitão seu cano É que nem meu pinto, grande e grosso É um belo cano Que? Que? Não mano, já tem cara suficiente Bora, bora, bora Peraí Peraí, peraí Peraí, só falta um tequinho Mas o cara tem que explicar O cara tem que explicar Desceu? Desceu o troco Desceu o troco Opa, o que é isso? Fica aí galera, fica aí, vou montar um rádio que nem dentro desse galpão A Zé tá chegando na live, é importante vocês deixarem o like pra ajudar o Jefinho Eles tão fazendo certo mano, se só tiver um carinha aqui pra capturar a bandeira, eles matarem e trapa todo o jogo Médico aí? Oh, cadê o médico aí mano, caiu dois... Cadê o médico aí, caiu... Dois... Nossa, aqui na hélice Medic, get over here! Guilherme Dias curtiu a live Vim, Vick, cai daí pô Júlio Grey curtiu a live Vamos sair um pouquinho da frente aí pra ver o negócio, por favor É, tu é Valeu, valeu Peraí, 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 peraí Vamos cavar, vamos cavar Vamos cavar, galera Cadê o meu crate aqui? Cava todo mundo, que quanto mais rápido cavar, mais rápido a gente volta pro VL e vai pra terceira Valeu, Doc Soldado, mantém aí o... Soldado, mantém aí o... Marcaram um APC ali no quadro, Scott 4 Ih, caralho, tem veículo próximo já João, Victor curtiu a live João Victor O 6 está guilado O 6 está guilado por ele João, mano Reza, reza, reza Bom final pra todos Quem vai? Ah, na nossa frente Ah não, é de... é nossa Nossa A gente tá batendo no lag pesado aqui Gustavo Anjos curtiu a live Eu, Gustavo Não batendo no piloto tá ótimo Nossa É, no Sniper Foda-se 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 Fabiano Ribas curtiu a live Aquela Imogénica 2 0 Foda-se Foda-se Tudo bem, não Vou botar um rar ali Peraí Gente, parei, parei Eu vou botar um A-75 Não posso botar nenhum Faz perímetro, galera, faz perímetro Faz perímetro, faz perímetro Posição, posição Vai acabar a bandeira, galera Posição, cavando a bandeira Orgulho do pelotão, hein Tá doido É, o L vai manter a posição, ou Ribeiro? Eu tô com o Ribeiro aqui Eu tô indo lá em Estilo Pra pegar a galera da Carpeco Péz Depois vocês vão tentar Vá de lá Se não, segura aí Segura aí Segura aí aqui Eles vão invadir por perto Eu tentava Vocês não vão deixar Helicópter, posa ou não? Posa? Vai criar aqui os aí Vai ser na base inimiga lá, a base russa lá Blindagem de viva C-35 Cuidado aí Pra não Fala galera Volta 8 likes Quem puder, galera Na moral mesmo Pátrick Nascimento Curtiu a live Vai Lila, é pra invadir já? Vai Vocês já estão aí, pode ir, pode ir, avancei Vou atacar tudo o que tiver de smoke ali no ponto e eu vou tentar rodar Cleiton Ferreira curtiu a live Ei, peraí Faca pra mim Luiz Calandrini curtiu a live Calandrini e o Helicin foi, mano Vamos jogar de infantaria Ah Ah Albert Sousa curtiu a live A Oh Magnus Santos curtiu a live Tá não Raise Maurício Dias curtiu a lag Tomei, tomei, tomei A reta dá, dá, dá Eu tô safe aqui, tô cover Fui rato Eita A treta A treta Eita Obrigado A treta A treta Eu trebuie Os farin Os carai Os carai Os carai Eita Ado Os carai Os carai Os carai Os carai Os carai Pegaram o cara da pedra lá? Vou pegar a esquerda aqui, tentar pegar essa casa da frente aqui O que é que é que vai fazer? O que é que vai fazer? Eu cortei Estou levantando o menino Fica ai, fica ai, vou te ir Alô, espera, curtiu a live Esse cara deve estar tudo em mocaiada ai, né mano? Vou pegar a posição mais ou menos a 100 metros da frente Anderson Santos Salazar curtiu a live Olha galera, obrigado ai pelo like galera, tamo junto Tem nada no nosso ai Na frente ali Na frente ali Vicente, meio dia ali, cê viu? Vicente, meio dia ali, cê viu? VDR está aqui, nossa, não Vinha passando não Vamos ficar ai dentro da aba, Bruno Eles estão tudo alheio, eles estão VDR está no rato VDR está no rato Niko, ta tomando ai? PDR tava do outro lado ai, pra ver se que eu via Ta, ta, uma frente O meu nome Eu sou, mano, ta vendo que eu sou ai Viva 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 Se alguém puder, já já, recuar um pouquinho pro pano Eu não atinho, eu to chegando Ae Rafael Souza curtiu a live Tão uma banana aqui que eu já tomei Dê pra cima, não pega o revesteiro, os cara não aparecem Luzer, tem como dar recuar ai, botar um ali Tem um prank ali dentro Ou qualquer um Galera, recuare um pouquinho, por favor Recuando, recuando O T-72 ta aqui, velho Marca ai Tô no pescado Olha ai Nume Próximo Eu trouxe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, rapaziada, mais um seguidor, hein? Seja bem-vindo à tropa do GFS PS, é nóis, tamo junto. Vou ver o VTR ali, galera. Morri. Talvez não tenha problema dele, olha já. Vocês, dá pra chegar ainda não, né, mano? É arriscado vir aqui, né? Nossa, não tem policial em casa nenhum. Vai fazer a boa, Bang? Bang? Vai fazer a boa, Bang? Vai fazer a boa, Bang? Espera aí, espera aí. Ele vai tentar levantar a gente. Olha, fodeu. Não tem munição nenhuma no nosso bagulho. Já estão atacando também. Tô levando munição. O Tson Modesto curtiu a live. O Tson. Valeu, mano. As costas, na costa, na costa. Cadê esse russo aí, tá onde? Eu vou precisar de vocês aí, que tá com um descanso muito estranho, né? O negócio é da mão. Tem um capirinho inimigo na esquerda. Posso dar close aí, já. Close, close no meu corpo. Tá deixando a tela cheia? Esse aqui não é boot não, pô. É tudo player. Você vai perguntar se é boot. Player, galera. Tem como levantar aqui, ou? Aqui, mano. Pra o cara trocar de kit aí, rapidão. O caminhão aí, o spray. Faz a boa, foi levantar o menino que tava pelas costas aqui. O cara tava na moita. Ah, mano. Mano, olha o beta aí na moita, de costa pra mim aqui. Tomar no c**. Você é município. Então, passe aí, mano. O squad líder pro cara que viu marcar, velho. Quem falou isso? Eu. O cara de marcar, marca aí. O cara de marcar, marca aí. O cara de marcar. O cara de marcar. O cara de marcar. O cara de marcar. JustiGuei. O cara de marcar. Diddy. Eu!? O cara de marcar ele apoi 774V. O cara de marcar. O cara de marcar. …! O cara de marcar. Isael, Silvia, curte o alarme Tomei O soldado aqui Tomei Cuidado quem ta aqui É osso A frente ai Atras de mim tem um cara Estão marcando nós aqui na sacada Onde é que tem um monte de cara no meio do mapa Estão te marcando ai não mexe Se for mexer corre O cara ta impunendo Da pra levantar aqui? Peguei! Se a marcação lá perto do tanque é real? Cara, levanta aí, eu to de médico Consegue me confirmar? Eu to sem mandagem, dá pra levantar no médico Que coisa vai chegar, levanta aqui Tomei também Tô marcado aqui Aí rapaziada, mais um seguidor Seja bem vindo a tropa do GF FPS É nóis, tamo junto Tô de médico aqui, levanta aí, eu to de médico Elias Vieira curtiu a live Tá uma suruba de cura aqui Tomei 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 Valeu, valeu Onde é que você está? Matou todo mundo Valeu Valeu, mano Valeu, mano É o ataque dos caras aqui Ali Tensando de uma raiz Tensando de um ratão Tensando de um ratão Vai, vai Calma, calma Sai, 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 sai se ficar se mexendo não tem como dar uma help não pô vale ae Vamos lá. Elias Soares dos Anjos curtiu a live. 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 Tem muito o TK galera, tem que tomar cuidado com o TK. O TK galera, tem que tomar cuidado com o TK galera, tem que tomar cuidado com o TK. Eu acho que o TK galera, está com o TK galera, tem que tomar cuidado com o TK, eu vou voltar a rali tentar para mim se tem cara lá a parada aí só ficar parada que eu vou ir lá vocês dois aí ó não vai não vai não mania que eu tenho que a volta aqui ó O que é isso? É, fica aí, para, para, para Acabou o banana, mano, acabou, acabou Ainda que deu o tecado Norte Paulo Firmino curtiu a live É, senta aqui, speed aí, faiu Faiu? Faiu, estava aqui já Caramba, meu, todos os caras, esses caras ali Aqui, olha Eles estão na RAP Eu destruí essa bagaça É bom, mano Se me tirar, ele é que não se desculpe É, aqui eu não posso deitado aqui Mas eu tenho que fazer, isso aí é bom Isso, não é feliz, está caindo Saiu o RAP, fala com os caras aí, olha O que aconteceu, se descalaram, vai Não riu, mano Está aqui no Rio Avan, Gabriel, curtiu a live O que é isso, está caindo, né O que é isso, está caindo, né O que é isso, está caindo O que é isso, está caindo O que, isso, está caindo O que é isso, está caindo Nada de e isto, está caindo Tchau, tchau. Tchau. Eu tô chegando com o supply, mano. Vou botar umas .50 aí na rata de defesa aí. E a gente consegue suprimir os caras lá no ataque. Tendo legal aqui, hein, galera. Kevin KKJJ é por ti. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Anteima, anteima, anteima Anteima, anteima, anteima 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 Anteima, anteima